Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados, aqui no canal Atenção Vascaínos é o Boletim A Vê, nessa quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023, estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira do canal Atenção Vascaínos e do Boletim A Vê, a Mais Ágil que dá a você a possibilidade de antecipar o dinheiro do fundo de garantia, que maravilha, você antecipa a grana, é só você entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela e você vai ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta, faz a pesquisa, se o dinheiro estiver lá, tranquilaço, você garante, sim, esse dinheiro em menos de 24 horas, é a Mais Ágil aqui no canal Atenção Vascaínos. Nós estamos falando aqui direto de São Januário, onde aconteceu uma importante reunião e mais do que uma reunião, uma manifestação que marcou praticamente uma nova resposta histórica. Todos os poderes do Vasco, representados pelo presidente Jorge Salgado, o presidente do Conselho Deliberativo Carlos Fonseca, além de representantes da torcida do Vasco da Gama, Marcelo Rocha, presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Vasco da Gama, a Vânia, que é presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco e Lúcio Barbosa, CEO da SAF. Todos estiveram presentes e demonstraram, cada um em seu discurso, uma insatisfação, mas acima de tudo uma esperança de um acordo. O Vasco completa hoje 70 dias com São Januário fechado. É duro, é triste para um torcedor que quer ver novamente a possibilidade de estar aqui. Discursos que mostram, acima de tudo, a indignação, como disse, acima de qualquer coisa, também a esperança de uma mudança, de um TAC que poderia ser assinado, de um termo de compromisso de melhorias. Aqui, ao redor de São Januário, muita gente se mobilizando, inclusive domingo a torcida promete estar aqui nos arredores do estádio para ver o jogo Vasco da Gama e Bahia, para poder fomentar a economia da região, que passa por enormes dificuldades. Eu estou aqui com o companheiro Matheus Guimarães, do Diário Lance, que ontem, inclusive, esteve no TJ e que viu claramente como é difícil o Vasco conseguir transpor tantas barreiras. E o que me parece, porque inclusive a doutora Gisele Cabreira deu uma declaração que a gente vai trazer logo mais no News, muito emblemática, porque eu perguntei a ela, Matheus, o que se exige do Vasco? Porque o Vasco tem todos os laudos, o Vasco tem todas as autorizações. O Vasco está com as catracas prontas para poder disponibilizar biometria, o reconhecimento facial. E ela simplesmente disse, não sabemos, a gente não tem ideia do que se pede, o Ministério Público exige para que São Januário seja reaberto. Como é que você viu, desde ontem, esse movimento hoje aqui, Matheus, de união do Vasco, mas parece que é algo forte, porém depende de homens mais acima para definir isso. Tudo bem, Matheus? Tranquilo, prazer estar falando aqui no canal Atenção Vasco ainda mais uma vez. É muito complicado, Fábio, porque desde ontem, lá no tribunal, no caso, a gente vê o que o poder faz com o ser humano. Todos lá estavam presentes na sessão de julgamento, vários advogados, não tinha um torcedor sequer, só advogados e jornalistas. E aí, lamentavelmente, uma autoridade da Justiça ameaça, assim, de uma forma... Enfim, não dá pra entender, é uma manifestação de torcedor, não tinha torcedor lá. Estou pronto para levar alguém ao cárcere, disse o nobre desembargador. Como é que é o nome dele? Eu acho que é Fernando ou Frederico Focke, não é isso? Fernando Focke. Fernando Focke. Fernando Focke. E o Vasco foi representado ontem lá na Justiça. Eu até cheguei a fazer um breve relato sobre isso nas redes sociais. A doutora Gisele parecia o torcedor aqui em seu januário. Cada toque que o time dá, que não tem eficiência, quando ela escutava cada palavra dos desembargadores, que não agradava ela fazer um gesto negativo, no voto da doutora Andréia Pacha, se não me falha a memória, é esse o nome, ela vibrou como se fosse um gol, sabe? A medida, obviamente, porque qualquer um poderia ser levado ao cárcere ontem, mas o Vasco foi representado. E aí a gente vem nesse evento, nova resposta histórica aqui, hoje em São Januário. Um evento muito, uma reunião muito bacana, sabe? O Vasco está... Estamos brigando pelo Vasco, não só os agentes políticos, que eu digo políticos dentro do Vasco, mas políticos brasileiros também no nosso país, imprensa também unida brigando pelo Vasco. O importante é também que representantes de outros clubes também estão brigando pelo Vasco. Os políticos torcem para outros clubes também estão brigando pelo Vasco. Então, a gente só espera que o Ministério Público, na figura do doutor Rodrigo Terra, coloque a mão na consciência e vejo o que realmente está fazendo, porque no meu entendimento, na minha visão, é uma simples canetada do doutor Rodrigo Terra. E aí os embargadores vão acolher o que ele está pedindo. Isso não tem dito a São Januário, sabe? O morador da Barreira do Vasco está sofrendo. A Vaninha hoje que tu falou, famílias que estão com o óleo bem atrasado, tem gente que está... Perdendo emprego. Perdendo emprego. A gente vai até dizer que tem gente que está faltando até comida dentro de casa, sabe? São pessoas omissas, são pessoas trabalhadoras. E longe, Matheus, de ser, como disse o nobre promotor ontem, vitimismo. Isso não é vitimismo. Isso é, na verdade, a realidade. Inclusive, você falou de políticos, o vereador Paulo Pinheiro esteve aqui, o vereador Pedro Duarte, que já falou conosco no canal, o jovem Pedro Duarte, o deputado Léo Vieira, a deputada Dani Monteiro também esteve aqui. Enfim, pessoas da política, independente até de clube, estiveram aqui. E houve um depoimento claro do vereador Paulo Pinheiro, que ele deu uma informação de que vai se tentar, está se costurando junto à Lerge, enfim, às casas importantes do Rio de Janeiro. Uma tentativa de uma reunião com o Rodrigo Terra, que parece que é uma pessoa inatingível, e que vai se tentar essa reunião, para que todos cheguem a um senso comum. Não há o porquê dessa mão de ferro. E como disse a doutora Gisele, que se diga ao Vasco o que ele precisa fazer para liberar São Januário, né? Sim, exatamente. Porque o Ministério Público quer do Vasco, é muito abstrato. Por que o Ministério Público quer do Vasco? Ninguém sabe. Por que que São Januário ainda está em testar? Ninguém sabe. Ah, uma biometria, ah, mais isso, mais aquilo. Aí vamos lá, o Vasco faz. Coloca a biometria, reconhecimento facial e tudo mais. Vamos liberar? Eu acho que é provável. É muito abstrato. E como disse muito bem o Carlos Alberto Osório também aqui, por que só São Januário? Por que São Januário que tem a interdição por conta de rojões, por conta de fogos de artifício? E o Maracanã, Flamengo e Fluminense, tomaram uma multa agora grande da Comebol exatamente por conta de rojões e fogos de artifício. São claros dois pesos e duas medidas, né? Tem, sem dúvida, dois pesos e duas medidas. Não tem outro justificativo. Não existe. Não existe. São Januário tratamento de uma forma, o Vasco é tratamento de uma forma, e outros clubes são tratados de outra maneira. Por que? Tem uma explicação, Cláudio? Eu fiz, inclusive, na entrevista que nós fizemos, todos fizemos com o Carlos Roberto Osório aqui, a pergunta a ele eu tinha que fazer do governador, que pra mim é uma figura que não traz o crédito ao torcedor vascaíno, ele é o comandante maior do estado, mas quando ele diz que estamos juntos, Vascão, parece até um pouco irônico da parte do governador que há quase quatro anos não consegue fazer um processo de licitação e tá pra dar pela décima vez a TPU, a Flamengo e Fluminense, mas me parece até a posição do Osório, Matheus, você tava do meu lado, uma posição política, o Vasco mudando um pouco, tentando fazer um acordo. Não concordemos, mas vamos sentar com essa galera pra tentar acordar. Você não sentiu isso também, não? Sim, sim. Que bom, que tomara que o governador esteja realmente ao lado do Vasco. Ah, tem que ser cobrado agora, né? Tomara que realmente seja, estamos juntos, Vascão, e não seja complicado falar, mas um deboche, uma delimia, tomara que seja realmente, estamos juntos, Vascão. Um discórcio pra que seja isso. Em outro papo que a gente teve aqui, você também teve, eu tive com o presidente do Vasco, Jorge Salgado, abordando duas situações. Primeiro, a questão do potencial construtivo, tá em andamento, é algo que não é do dia pra noite, mas uma informação importante, porque a gente tem que saber, o Vasco joga domingo contra o Bahia, e dia 16 o Vasco jogaria aqui contra o Fluminense. E pelo que a gente tá sentindo, o Vasco ainda não descarta completamente o Maracanã, que vai ser reaberto no dia 17, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil Flamengo e São Paulo. O Vasco jogando sábado, talvez faça esse pleito de tentar jogar no dia 16, e caso isso não ocorra, tentar ainda São Januário. Há uma esperança de que São Januário esteja aberto até lá, né, Matheus? O Vasco quer a todo custo, dependente de qual seja, jogar em São Januário contra o Fluminense e com a torcida, portanto, que a gente... Isso é fundamental. Com a torcida, com a Fluminense aqui em São Januário. Com o Ganhar tem outras possibilidades também, obviamente, é porque a justiça é imprevisível. Uma das possibilidades é o Maracanã, outra é o Newton Santos, mas aí é uma questão que tem que ser debatida pelo departamento. É, talvez, Matheus, esteja nessa escala. São Januário na expectativa de resolver e poder jogar aqui com o público, e isso é importante que se frise. Até uma exigência do departamento de futebol, para jogar é com o público, não é jogar em São Januário sem público. O Maracanã numa tentativa segunda e o Engenhão viria em terceiro, né? Isso, exatamente. Pelas informações que a gente tem, eu e o Joel, do Anso, se fosse fazer um ranking, é exatamente assim. São Januário, prioridade máxima, Maracanã, Newton Santos. Na hora do estado do Rio de Janeiro, o Vasco não quer, mas não tem como descartar, porque, como eu disse, a justiça é imprevisível, a gente não sabe o que pode acontecer. Ah, mas tem 20 dias da SBF para pedir para trocar de estado. Tem umas brechas. Tem umas brechas. O Vasco trabalha sempre nas brechas também. É. E um detalhe importante, para a gente encerrar, vou agradecer o Matheus aqui, a doutora Gisele Cabreira, que eu perguntei a ela sobre, e você vai ver isso tudo logo mais no News, sobre os próximos passos. O Vasco vai à Brasília, vai recorrer em Brasília. Há também, por parte do deputado Alial Machado, que nos deu uma entrevista muito boa ontem, através do Gilmar Mendes, da tentativa por fora de se conseguir uma liminar. Mas o Vasco, o seu trâmite é, através da justiça em Brasília, se conseguir algum tipo de benesse, uma liminar que seja. Ou seja, eu sinto na doutora Gisele muita confiança nisso, né, Matheus? Sim. É nítida a confiança na doutora Gisele, tanto como o processo, se for à Brasília, né? Porque, pelo que a gente entende, se o TAC vier, o processo morre. Volto para o público que se eu já morre. Mas, caso o processo vá à Brasília, todas as Gisele... Eu acho que é paralelo, né? É paralelo. O TAC e a ação na justiça em Brasília. Sim. Sendo que o TAC me parece ser o que mais se quer por conta de ser conciliatório, de não ter briga, né? Sim, muito mais tranquilo de se fazer, sentar, conversa. É muito mais tranquilo de se fazer. Mas, se tiver que ir para o pau, o TAC está bem confiante para a Brasília. Pelo que a gente sentiu aqui, pelo que eu senti também, a expectativa é de bastante ativismo. É muito ativismo. Matheus, obrigado. Tamo junto, sim, Flávio. Valeu. O grande Matheus Guimarães, brilhante, do jornal Lance, faz a cobertura diária do Vasco. É isso. A gente está encerrando o Boletim A V com essas informações, esse bate-papo, informações relevantes. O Vasco vai à justiça, mas hoje formalizou um protesto, sim, uma faixa estendida de liberdade para São Januário, de que liberem o estado de São Januário. E, paralelo a isso, como a gente acabou de informar, trabalha com três opções para o jogo do Fluminense. Jogar contra o Fluminense aqui, tendo a liberação, jogar com o público. Depois buscar o Maracanã no dia 16. E também o estádio Nilton Santos, num terceiro escalão de prioridades, até porque não é tão fácil assim o Botafogo teria que liberar. Prometo a vocês, logo mais no News, trazer todos esses depoimentos, todas essas falas. A gente vai trazer tudo da reunião, daquilo que aconteceu, a gente tem todos os depoimentos gravados, a gente vai trazer também entrevista com o Carlos Roberto Osório, vamos ouvir o presidente Jorge Salgado e a doutora Gisele Cabreiro, apenas o Lúcio Barbosa, é que não compareceu, ele esteve no evento, mas teve que sair rapidamente por um compromisso particular, mas a doutora Gisele nos deu importantes informações e a gente vai trazer tudo mais, logo mais no Avenir News, a partir de nove e meia da noite. Grande abraço a todos em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim à Vida, essa quinta-feira. Tchau, turma. ...mantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!